E assim se perfila a partida do último páreo do dia. E assim se perfila a partida do último pé. Estudando, letal, visto em Cauê nesta ordem. E assim se perfila a partida do último pé. Está abrindo uma certa distanciazinha ali, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Letal, visto em Cauê. Vamos entrar para a última reta agora. Visto atacou bem ali. O Ferrinho vai se defender. Vai se virar nos 30. É a última curva. Ferrinho de ponta a ponta. De ponta a ponta. Ferrinho, em Cauê.